Muito bem, história da literatura pretenciosa, um tema muito importante que envolve a educação doméstica, homeschooling, como ficou conhecido esse processo na Europa na época da guerra século 20. Você sabe que nesse período, no meio do século 20, havia poucos prédios disponíveis para educação, havia prédios destruídos, os que restavam serviam de abrigo para refugiados, para Cruz Vermelha, ou alguns estavam sem condições de uso, havia poucas pessoas disponíveis para o trabalho, e isso era justificado, então, o processo de educação domiciliar. Não se trata de educação à distância, isso está previsto, é permitido pelo Ministério da Educação e Cultura já há muito tempo. Mas esse processo de educação doméstica, que vem sendo pregado pela plataforma que foi eleita e tomou posse em janeiro de 2019, gera um debate que resvala no absurdo e isso realmente é algo assustador. Privar a criança de ir à escola é acreditar que ela vai até esse prédio educativo, hoje, século 21, apenas para aprender quantos são 2 mais 2 e o ponto de ebulição da água. E não é isso. O que se quer e o que se faz dentro da realidade escolar é a socialização do indivíduo, é a ligação dele com o espaço, o respeito ao outro, o aprender sobre seu próprio corpo e os seus limites, os medos, a independência, enfim, o óbvio. O que se vem ouvindo dessa plataforma que tomou posse em janeiro de 2019 resvala na idiotice que é acreditar que escola faz algum tipo de doutrinação, digamos, de esquerda. Essa é uma história que vem cansando bastante a vida de quem tem pelo menos mais de um neurônio e gosta da educação, gosta do senso crítico, gosta daquilo que é o coletivo, o democrático. Quem é professor, professora, educadora, educadora tem essa obrigação que é, desde já, desde sempre, propagar aquilo que é o conhecimento, o prazer da sabedoria, poder dar nome às coisas, poder ver crescer o jovem com a leitura, com o senso crítico, com a voz, com o debate. A questão da educação domiciliar passa pelo alvo que é o educador, o inimigo dessa nova plataforma. Por que se faz isso? Porque pela educação, pelo conhecimento, se faz o combate àquilo que é a provocação, o desrespeito, o bullying. Sabe-se que, de novo, essa plataforma que tomou posse em janeiro de 2019 não gosta de professores, não gosta de educadores, não gosta de negros, não gosta da comunidade LGBT e faz esse tipo de pregação que é fundamentalismo em nome de um suposto progresso. É preciso combater veementemente essa história de, primeiro, educação domiciliar e, segundo, a censura aos professores. É fundamental que se tenha um bom senso para lidar com o que é da educação, da formação crítica, daquilo que é a independência cerebral. Parece que é isso que vem faltando. Há muita gente ligada a essa plataforma que tomou posse em janeiro de 2019. Para complementar, gostaria muito de ouvir a opinião técnica e sábia do professor e advogado Henrique Subbi sobre esse tema. Fala, professor! E aí, carneiro? Tudo beleza? Obrigado mais uma vez pelo espaço e a chance de enriquecer esse debate que você está propondo sobre o ensino domiciliar, o homeschooling, como ficou conhecido no direito estrangeiro por força dessa situação que você bem delimitou na história, principalmente da Europa. Aqui no Brasil, a questão já foi tratada no seu aspecto técnico, tá joia? Isso já foi levado ao poder judiciário. Então não se trata de uma proposta nova, na verdade, se trata de uma proposta requentada para ver se a gente consegue, a gente diga-se, né, o grupo que hoje está no poder, ver se consegue driblar a decisão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. A ideia é a seguinte, já no ano passado, no fim do ano passado, em setembro de 2018, chegou ao Supremo Tribunal Federal um processo individual de uma família que queria aplicar o ensino domiciliar à sua filha e estava buscando respaldo no poder judiciário para isso. E como a questão é relevante, o coube então ao STF analisar o assunto e o fez em setembro do ano passado. E a decisão da maioria dos ministros, maioria esmagadora, foram, todos os ministros votaram contra essa possibilidade, exceto um deles, todos os ministros que votaram contra trouxeram inúmeros argumentos de por que o Brasil não aceita o ensino domiciliar. Porque a Constituição brasileira e as leis hoje vigentes não coadunam com o ensino domiciliar. E desde argumentos técnicos, questões ali relativas ao próprio processo para negar o pedido, até esses de extrema importância que você já comentou. Então, é muito bacana ver que tanto a técnica jurídica quanto a técnica pedagógica, didática, que você ressalta, estão andando lado a lado nesse ponto. Os ministros do Supremo, vários deles destacaram justamente o aspecto social da educação, principalmente no ensino fundamental e médio. A ideia de que a convivência é relevante para o ser humano, que somente a partir disso se constrói uma cidadania ativa. O fato da educação domiciliar permitir a criação de bolhas de conhecimento, na ideia de que não seriam, portanto, completas, tanto nos seus aspectos didático-funcionais, a criança ou adolescente não aprender a fundo a biologia, ou a matemática, ou português, conforme a condição de ensino que seus pais pudessem dar, como também para fins críticos, para bem compreender a realidade social brasileira, a realidade econômica, a realidade política, que a escola tanto ajuda. Pela convivência com pessoas diferentes e de diferentes abordagens e de diferentes posturas frente à vida, frente ao país e tudo mais. Destacam também um outro aspecto interessante, que é, na parte que me cabe falar aqui, bastante técnico, de que a Constituição diz que é obrigatória a matrícula da criança ou adolescente na escola. Não só a Constituição faz isso, como também o Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso, como também há leitos de diretrizes e bases da educação nacional que estabelecem a obrigatoriedade da matrícula. Então, não dá. Se temos todo o sistema jurídico levando à necessidade do ensino padrão, neste ponto, da educação formal feita pela escola, não haveria como acolher a ideia do homeschooling, tanto por questões técnicas quanto por questões pedagógicas e educacionais. Então, esse assunto voltar à tona acaba sendo um pouco entediante. O que se está propondo hoje nada mais é do que alterar a Constituição para tirar o argumento dos ministros do Supremo que já disseram que o ensino domiciliar não é permitido no Brasil. Isso, enfim, é uma prática histórica no Brasil também. Não é privilégio de nenhum governo. Para você ter uma ideia, a nossa Constituição acabou de fazer 30 anos e já estamos com quase 120 emendas a ela. Quero dizer que nós mudamos a nossa Constituição em média quatro vezes por ano, o que é um pouco assustador, porque ela é a lei que é a base, é o pilar do nosso país. Então, nos últimos 30 anos, como disse, isso não foi privilégio, essa conduta de mudar a Constituição quando ela atrapalha os nossos interesses, infelizmente, é um padrão dos nossos governos. Mas é isso que se propõe. Como o STF já disse que não, então vamos mudar a Constituição e as leis, porque aí a gente tira o argumento dos ministros e agora pode. Mas vamos acompanhar, vamos torcer aqui de que isso não passe, porque a análise já bastante elogiada que o STF deu para o caso em setembro do ano passado deve, sim, prevalecer, porque ela foi além do jurídico, ela foi além do que diz a lei para abordar também essas questões importantes, pedagógicas, sociais, todas que a gente destacou aqui. Tá bom? Valeu! Um abraço! Tchau!